Música Ministério da Educação Serralo Recrutamento, professor suplente Música Ministério da Educação Serralo Recrutamento, professor suplente onde coloca a escola ser baseada na necessidade Música Ministério da Educação Serralo Recrutamento, bolsa de candidatos dos professores e professor suplente, tem que ter uma waiting list, bolsa de candidatos tipo de waiting list então você coloca, baseia na necessidade mas depois, se ele não tem a waiting list também os professores, agora, ser em condição física lá de um dia então, se ele está atestado médico e depois, se ele tem que ter uma reforma então, quando você precisa de professor lá, se ele está testando, mas bem, se ele for direito de candidatos se ele não tem que ter uma bolsa de candidatos dos professores e se ele coloca para a escola, se ele não precisa e nós, se ele tem que ter uma bolsa de candidatos nós temos que ter uma vantagem, por exemplo se a professora, se ele tem que ter uma licença, maternidade durante 65 dias e se ele não precisa, o professor, que a professora atutaca se ele não tem que ter um contrato, mas bem se ele não tem que ter uma bolsa de candidatos dos professores Além de, né, presidente e comissão de Ziguei trata assunto, educação, recomenda para o Ministério da Educação ato resolve o problema, na vez a escola se enfrenta ali o livro, menos professores Eu não tenho a recomendação, né, minha atua é, primeiro, mas, né o ensaparado resolve o problema problema, salas, né, aula, né agora, mamu, que menos professor, né também, impacto para dias efetivos curriculares, né também, se conectado, tá, uma falha exame, primeiro semestre, né e ainda não tem problema ainda não, mas, eu tenho que me recomendar ao Ministério da Educação o curto prazo, né o ensaparado resolve, né depois vai entrar o processo mas quem não é ministro da Educação se dá força em número certeza quando a professor suplente do Ministério se recruta Adriano Verdial Agostinho da Costa D.M.N.